Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo, vamos dar continuidade ao modo carreira hard, sétimo episódio já, vamos lá, vamos começar fazendo aquela missão de dados de pressão, só que é do outro lado do mundo, para chegar lá a gente vai ter que construir praticamente uma nave espacial, a gente vai sair da atmosfera para alcançar aquele lado lá, então vamos construir uma nave aqui, ela vai ser meio o que já é uma Space Shuttle, praticamente ela vai meio caminho andado para entrar em órbita com uma chamada de SSTO, Single Stage to Orbit. Bom, vamos lá. O que acontece, provavelmente eu vou conseguir chegar onde eu quero, mas essas duas turbinas só elas não vão conseguir dar o empuxo necessário para eu conseguir controlar, porque ele está muito pesado, ele está muito pesado, ele está muito pesado mesmo, ó, vou tirar todo o combustível, vamos ver aqui. Tirando todo o combustível, fico com 7 toneladas, mas ele é muito grande e a posição que essas duas turbinas estão estão, quando acabar o combustível, mesmo que eu coloquei a asa mais para trás, eu não vou ter controle, eu não vou conseguir ter empuxo para colocar essa nave para frente, então, acho que a melhor opção é chegar lá do modo, talvez do modo lento, então vamos dar load aqui na nossa, na nossa redenção, vamos ver, olha aí a redenção 2.0, ela atinge uma velocidade alta, só vamos dar uma olhada aqui nas forças e vamos colocar todo o combustível que ela conseguiu carregar, que é muito combustível, ela foi para 8 toneladas, vamos baixar um pouco essa empenagem dela aqui, colocar um pouco mais para trás, colocar a asa um pouco mais para trás, vamos ver conforme acabar o combustível, vamos ver o que vai acontecer, beleza, beleza, acho que assim é mais confortável de chegar até lá, vai demorar um pouco mais, mas acredito que assim é mais, porque o que acontece, mesmo que eu consiga chegar até lá, eu não vou ter controle para fazer os experimentos, então é besteira eu perder esse tempo indo até lá, para ver se está tudo certinho aqui, colocar aqui dessa vez a valentina, pilotar um pouco, está muito preguiçosa, vou colocar aqui todo o combustível, tanque cheio, salvar, e vamos dar essa missão aí para a valentina, vamos pegar a leitura de pressão mais próxima, para a gente ver quanto de combustível vai gastar até lá, vamos começar aqui, apertando o freio, o mais próximo mesmo assim é bem longe, vamos pegar aqui, vamos ativar a navegação, aceleração total, SAE, e lançou, pegou a velocidade, pegou e puxo, né, soltar o freio, a gente já sabe como esse avião está com controle bom, só está pesado agora, mas tranquilo, não mexi em nada, eu vou aproveitar e eu vou ativar aqui os controles, a partir de agora eu vou ativar os controles, para vocês verem o que eu faço, fica mais fácil eu acho, beleza, agora foi, vocês conseguem ver aí os comandos que eu estou executando, acho que assim fica mais fácil de entender, vamos acelerar o tempo aí até a manobra, agora, beleza, adentramos ao primeiro setor aí, vamos gravar os dados, fazer o experimento, já vamos para o próximo, vamos lá, conforme o combustível vai acabando eu vou, ele vai pegando cada vez mais velocidade, já entrei no próximo, gravar os dados, vamos para o próximo, está com um controle muito bom esse avião aqui, está bem tranquilo de controlar ele, mesmo que eu desligue o SAE, não vai ter problema nenhum, vou fazer uma curva aqui, beleza, estamos indo em direção ao último, a última leitura de pressão, gravar os dados, gastei basicamente aí, acho que quase 400 unidades de combustível, para chegar até aqui, provavelmente eu não chego até a outra missão, então vamos já cortar aqui os motores e vamos começar aqui a nossa descida, vamos ver se dessa vez dá para descer mais tranquilo do que da outra aqui, o Kraken veio nos visitar, missão completa, vou fazer aqui os três, esses outros três aqui é do outro lado do mundo, essa vai ser bem demorada e com mil unidades de combustível não dá, melhor esperar liberar as outras peças para aviões supersônicos, que aí fica um pouco mais fácil, por enquanto é melhor deixar essa outra missão para depois, vamos lá, tá calma, cuidado para não ficar muito lento, se não o avião desce de uma vez, ativar aqui as forças, olha aí, 40 metros por segundo, 34, vai ser, é a mesma coisa, as rodas não estão aguentando o impacto, mas dessa vez a missão está completa, né, quebrou exatamente do mesmo jeito, só sobrou uma turbina, as rodas não estão aguentando o impacto, eu desci, estava numa velocidade descida boa, estava entre 5 e 10 metros por segundo de descida, a velocidade horizontal estava em um pouco menos de 40 metros por segundo e mesmo assim ainda estourou, as rodas não estão aguentando mesmo o peso, mas beleza, a missão está completa, vou recuperar a nave aqui, vamos lá, 193 mil, vamos ver se apareceu alguma missão aqui para a gente, transporte um VIP com segurança, orbit carb, voo espacial, suborbital, são duas missões, a de cima completa está de baixo, né, porque eu não consigo fazer um voo orbitar sem fazer um voo suborbital, então vamos pegar essa missão aqui, ainda tem um espaço para a missão, aquela outra missão, ela está muito longe, não vai dar para fazer com esse avião, eu vou gastar mil unidades de combustível e mesmo assim não vou chegar lá, vamos já fazer essa missão aqui, transportar esse VIP aqui, vamos orbitar a Kerby, carregar aqui o Orbita Simples, sabe que ele chega lá, só que aqui a gente tem que trocar, colocar mais uma cabine aqui para o turista, o turista aqui, vamos ver se dá para fazer mais alguma missão, ah tá, 31 peças, tem que tirar alguma coisa, ah também eu estou com 3 termômetros, 3 barômetros, e aqui, um de cada só agora, termômetro, barômetro do outro lado para compensar o peso, é, tem um espaço ainda para 3 peças, eu mexi aqui no, vamos ver, eu tenho, eu coloquei 40%, né, nesses, vamos colocar 60%, agora eu estou com a cápsula a mais, tem espaço ainda para 3 peças, vamos trocar esse tanque aqui agora, como eu vou precisar carregar duas cápsulas, vou colocar um tanquezinho maior aqui, tranquilo, vou aumentar aqui, então, são 22 toneladas, eu preciso então de pelo menos 220 quilo newton, esse booster aqui, ele me dá, arredondando aí para 200 quilo newton, são 600 quilo newton, os 3 vão dar de puxo, 50% vai dar 300, é, vamos deixar com 60%, tá bacana, sobrou 3 peças ainda, não precisa mais de paraquedas não, tá bom, assim, vamos checar o nosso staging aqui, tá tudo certo já, vamos ver os paraquedas, como é que está a configuração, tá bom, tá bom, um turista, salvar, vamos ver se dá para colocar mais alguma peça para fazer alguma outra missão aqui, vou ir perto de moon, esses aqui são os dados lá do outro lado do mundo, leve, booster de combustível sólido flia, esse aqui não dá para fazer agora, skipper não vou fazer agora, motor spark não dá para fazer agora e transporte o VIP, é só vamos transportar o VIP só, vamos salvar, vamos levar esse cara para orbitar a Kerbin aí, está balançando um pouquinho, né, porque está alto já, né, ela já está começando a subir muito já, a altura dela está começando a ficar muito elevada, aceleração no máximo, SAE ligado, transporte de turistas, em 3, 2, 1, foi, está um pouquinho fora aqui na Senada Ibal, né, um pouco descompensada aí, vamos começar a fazer uma pequena curva aqui, se manter aqui dentro dos 10 graus, até sair fora da parte mais densa aí da atmosfera, passamos da velocidade do som, no próximo estágio, vamos subir um pouco mais aqui para o Equador, para ser mais eficiente a nossa queima, beleza, vamos em direção já aqui aos 45 graus, vou puxar aqui o nosso, nosso prograde aqui para frente, no nosso nó de progressão, vamos ver como é que está aqui a curva, direção aí, vamos já começar a ir para frente aqui, já passamos já do suborbital, acabou o nosso combustível, vou começar uma queima bem de leve aqui, para não perder muita, só para não perder a velocidade, vou manter aqui no, essa progressão, continua subindo, nosso apoastro, né, continua subindo, continuo ganhando velocidade aí, aceleração baixa, gastando pouco combustível, né, até a gente chegar próximo ali do nosso, nosso apoastro, aí a gente faz a queima total, já está avisando aqui, que uma das partes da missão foi completada, vou espaciar o suborbital em Kerbin, aqui no combustível, ganhando bastante velocidade ainda, mesmo com a aceleração baixa, vou deixar chegar aqui próximo do apoastro, a gente faz a queima total, até entrar em órbita, quando o nosso apoastro cruzar aqui, nossa linha imaginária aqui, do horizonte, a gente acelera no máximo, puxar um pouco nosso apoastro, puxar um pouco nosso apoastro, ali é o apoastro voltando, só subir um pouco, né, inclinar um pouco para cima, aí retorna para cá, para ele, te manter ele nessa altura aqui, vamos diminuir a aceleração, para a gente conseguir manter o apoastro que a gente quer, aí estamos na aceleração, que está praticamente, estamos praticamente o tempo inteiro no nosso apoastro, nessa aceleração, aí a gente vai entrar em órbita, por isso que está invertendo aqui, apareceu lá o nosso periastro, beleza, completamos aí o, a missão, bem simples agora, volta aqui, coloca no nó retrógrado, acelera, até o nosso periastro baixar lá do outro lado, mais ou menos uns 30 km, está bom, está bom, 28 km, está bom, esse peso aqui vai ser tranquilo, os paraquedos já estão configurados, só soltar, não vamos soltar aqui agora, porque o decampo, ele tem uma força de desacoplagem, se a gente desacoplar nessa altura aqui, essa força vai fazer com que a gente diminua ainda mais o nosso periastro, porque ele empurra a gente para lá, para empurrar, a terceira lei de Newton, se eu não me engano, toda a ação tem uma reação, então quando ele empurra para lá, para empurrar essa peça para longe, ele empurra a nossa para trás, então diminuiria ainda mais o nosso periastro, lá do outro lado, o que não é aconselhável, porque quanto mais a gente diminui o periastro, mais inclinada é a nossa queda, como aqui a gente já está entrando na atmosfera, aqui a gente já pode utilizar, já que a diferença vai ser pouca lá no nosso periastro, vou aqui, vou 28, está vendo? Diminuiu praticamente uns 500 metros, se a gente solta lá em 80, ia diminuir aí uns 3 mil metros o nosso periastro, aí já começa a ficar perigoso, mas aqui está bem tranquilo, vamos manter aqui no nosso nó retrógrado aqui, carga elétrica bastante ainda, vamos acelerar o tempo, vamos ver se tem alguns dados para ser pego aqui, vou só descer um pouco mais, vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui, aqui não tem nada, temperatura, sobre as montanhas, ah, beleza, a gente não tinha, acho que a gente perdeu os dados sobre as montanhas, então tem que pegar aqui no Mr. Gu também, Beleza, vamos pegar esse 1 de ciência aqui, vamos ver se tem dados aqui de relatório de tripulação, sobre as montanhas, e caindo nas montanhas, a gente faz mais alguns experimentos, Beleza, vamos ver aqui se dá para fazer o Mr. Gu, aí mais um ponto 8, vamos sair aqui com o GB da E, vamos pegar aqui os, fazer um relatório aí e ver, vamos pegar os dados do termômetro e do barômetro, ah, não tinha pego o barômetro, tranquilo, vamos pegar os dados da cápsula, coletar, vamos entrar de volta, fazer outro relatório de tripulação, para ganhar mais 0.9, vamos ver se tem relatório de, aí tinha relatório, pressão atmosférica das montanhas, a gente ainda não tinha, acho que a gente perdeu quando explodiu lá, desceu rolando as montanhas, e aqui é só isso, só recuperar a nave, bom, 197 mil, mais 21 aí de ciência, estamos recuperando aí nossa, nossa reputação aos poucos, acho que por esse episódio já está de bom tamanho, vamos começar a correr atrás aí de ciência, provavelmente no próximo episódio aí, vamos tentar dar uma, pegar um dinheirinho a mais aí, para a gente pesquisar a estação de rastreamento, ou talvez a gente tente, passar por Moon aí, bom, é isso aí pessoal, se você curtiu, deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações aí, e se você curtiu, divulga aí, passa para os seus amigos aí, quem está tendo dificuldade para jogar o jogo aí no modo carreira, porque a maioria das pessoas jogam o Kirby, no Kirby Space Program, no modo, no modo sandbox, e acaba perdendo a experiência do jogo, de você desenvolver a sua, as suas habilidades dentro do jogo, porque no modo sandbox é, não vou dizer que é fácil, mas você faz o que você quer, sem custos, sem prejuízo, e nesse modo aqui, é um pouco mais complicado, como vocês estão vendo, mas por enquanto, está aí na medida do possível, tudo bem, e até a próxima, valeu!